E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez você se inscrever em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI. Lembrando que todo dia 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI. Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI, certo? Não se esqueça também pessoal de estar ativando o sininho de notificação pois só assim quando a gente vai postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim eu possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI, certo? Você que está aí do outro lado procurando o vídeo de manutenção de mecânica elétrica de motores 2 e 4 tempo, o lugar certo é a Oficina GTI temos diversos vídeos que mostramos o passo a passo para vocês seja de mini bug, mini moto, mini quadro ciclo de bug, seja de triciclo elétrico, triciclo a motor, a combustão seja de bicicleta motor, seja de mobilete, seja de moto antiga, seja de carro antigo, seja de cortador de grama seja do que seja, do que seja, nós temos graças a Deus aqui dentro da plataforma mais de 2.200 vídeos então dá dois cliques para cima, vai destacar o título do vídeo, vocês já clicam para o ladinho na bolinha do canal tem mais de 2.200 vídeos aqui dentro da plataforma, certo? e hoje é domingo de Páscoa, pessoal, quero desejar a todos uma feliz Páscoa que Deus abençoe a cada um de nós, que o Senhor sempre esteja junto conosco nos guardando e nos protegendo, nos dando caminho, saúde, sabedoria e paz ao longo das nossas vidas aí, certo? creia nas promessas do Senhor, busque o Senhor, pois certamente Ele proverá na sua vida, assim como na minha também amém? Glórias a Deus, aleluia! pessoal, hoje eu quero levar vocês para mostrar a manutenção ou melhor, avaliação de um quadriciclo 125 teve um seguidor do canal, eu não me lembro, mas eu acho que é o seu Dorival ele pediu para fazer as medidas de um quadriciclo 150 e eu fiz as medidas para ele e também ele me pediu de um 125 acho que é Dorival, se eu não for, perdão mas depois eu vou ver se eu consigo buscar as mensagens para estar fazendo aí um vídeo do quadriciclo 125 as dimensões também para vocês para vocês terem aí no conforto da sua casa para saber se cabe no reboque X, se cabe na caminhonete X se cabe na caminhonete Y então graças a Deus a gente vem ajudando aí a família GTI, certo? então já deixa o seu like, já deixa o seu comentário aí e vamos lá ver o quadriciclo mais de perto, segura tá pessoal, graças a Deus estamos aqui diante do quadriciclo aí mais uma questão pessoal, quem quiser estar lendo aí leia o livro de 2 Cronicas capítulo 20 versículo 17 se posicione, tome as suas posições creia no Senhor, porque o Senhor trará um grande livramento a todo o seu povo amém? glórias a Deus, aleluia essa batalha, às vezes que a gente está lutando às vezes não é nossa é o Senhor que vai lutar por cada um de nós amém? glórias a Deus, aleluia voltando então quadriciclo MXF 125 esse quadriciclo eu vou estar fazendo uma avaliação para o cliente e também mostrando aí pra vocês, certo? esse quadriciclo ele está com um problema seríssimo, seríssimo primeiro eu quero mostrar pra vocês nós vamos estar tirando o óleo dele aí pra poder fazer essa avaliação, certo? então esse quadriciclo caiu na mão de algumas pessoas de alguns profissionais, talvez de alguns entusiastas que não tem tanto conhecimento e quando as pessoas não tem conhecimento é natural, pessoal ninguém precisa saber tudo nem deve saber tudo que nem eu digo a gente deve saber apenas o necessário e buscar conhecimento aí constantemente, certo? então primeiro eu quero verificar o nível do óleo desse quadriciclo ele está totalmente frio correto? deixa eu só limpar aqui ó, limpinho, certo? nível do óleo vamos colocar dentro do quadriciclo deixa eu ver se está aparecendo ali ok? vamos puxar novamente e olha aí pra vocês verem certo? vou colocar novamente e vou enroscar dessa vez ok? você que acompanha os meus vídeos e segue os nossos vídeos aí há pouco tempo eu fiz uns vídeos aí de quadriciclo muito importante pra quem quer aprender manutenção e pra quem quer adquirir conhecimento e hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu falei no vídeo anterior quando eu fiz e não tinha possibilidade de mostrar pra vocês certo? ou seja, esse quadriciclo aparentemente ele está sem óleo não sei se ele está totalmente sem óleo ou com aí 100, 200 ml de óleo no carco certo? o que que acontece? esse quadriciclo a gente vai fazer uma avaliação da seguinte questão parte elétrica parte elétrica do quadriciclo a chave dele é aqui liga e desliga certo? liga e desliga com a chave desligada a gente vem aqui na partida e ele dá partida não poderia aí quando eu ligo a chave ali obviamente agora eu vou dar partida e ele vai pegar certo? então funcionando ele está com o cano reto aparentemente não está fumateando mas como eu mencionei não tem óleo certo? se não tem óleo isso não serve como base ok? a parte que eu quero mais mostrar pra vocês é essa aqui primeira marcha certo? ele anda pra frente vou engatar a ré e ele vai andar pra trás certo? então agora note de novo vou clicar vou acelerar ele está em neutro ok? preste atenção agora primeira marcha eu acelero ele anda pra frente ok? vou clicar de novo pra entrar a segunda entrou a segunda olha o que o motor já está falando conosco aí ó escuta o áudio estão ouvindo ou não? agora é só acelerar ó vou botar a terceira marcha certo? não tem mais marcha vou botar a segunda estão ouvindo ou não? vou botar a primeira agora eu vou botar a ré ok? ou melhor não entrou agora sim a ré beleza? então o que que acontece? vou desligar o quadriciclo novamente agora aqui vocês prestem bem atenção bem atenção mesmo por que? nós estamos avaliando o quadriciclo por que que esse quadriciclo está fazendo esse barulho? certamente ele está quebrado certamente ele está quebrado certo? eu já deixei um papel ali que a gente vai estar extraindo o óleo mas antes eu quero estar mostrando outras questões pra vocês olha as rodas do quadriciclo folga na roda dianteira vamos na roda de trás folga na roda de trás vamos ver o outro lado lá também assim a gente faz uma avaliação pessoal assim a gente faz um orçamento e passa pro cliente aí uma coisa real tá no vídeo pra vocês verem e pro cliente também ver certo? ó outra roda ok? roda dianteira também tem folga certo? então aqui a gente tem que fazer a parte dianteira de suspensão a parte de embuchamento traseira pra ficar um serviço 100% ele está sem escapamento e agora que vem o detalhe mais importante certo? note que agora pessoal já tem uma sujeirinha de óleo já tem uma sujeirinha de óleo porém eu vou limpar novamente ó e vou mostrar pra vocês estão vendo? limpinho deixa eu ver se aparece aí se vocês estão conseguindo ver ah, vocês não estão conseguindo ver pô, mas vocês nem pra gritar aí ó não estou enxergando nada aí ó agora sim agora vocês estão vendo então novamente ó limpinho aqui dentro já vamos colocar direto enroscado já pra gente verificar então isso vai indicar que obviamente pessoal ó sequinho, sequinho certo? obviamente ele tem um pouquinho de óleo dentro do cart ele não está totalmente seco mas ele deve ter que nem o quadriciclo azul aí os 150 cilindrados então deixa eu só pegar o recipiente aqui pra gente começar a desmontagem tá pessoal? com o recipiente em mãos ó observe que ele tem uma sujeirinha de óleo ali mas nada absurdo certo? então o que eu vou fazer? eu vou colocar aqui embaixo e vamos fazer a extração do óleo por que que eu quero extrair o óleo? pelo simples fato que se ele foi trocado o óleo há pouco tempo talvez esteja limpo mas se ele não foi ele vai ter vestígio aí de limalha embaixo certo? então eu vou posicionar aqui o meu papel que eu não quero fazer lambuzo não gosto de sujeira e vamos abrir aqui o recipiente esse aqui é bem chatinho de trocar o óleo ainda mais vocês ficando aí me atrapalhando porque vocês estão me atrapalhando vocês estão na posição que eu deveria estar mas glória a Deus graças a Deus vocês estão aí lembrando que os nossos vídeos a gente faz para vocês hoje mas também principalmente para o nosso cliente ele vai assistir esse vídeo lá no conforto da casa dele na sala dele lá sem precisar ter que vir na oficina aí esse cano que está quente esse pois está complicando deixa eu pegar outra chave lá segura aí bora lá então peguei uma soquete pessoal de cachimbo para facilitar a desmontagem aqui agora vai um pouco mais fácil ó pessoal está correndo o óleo lá deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês ai correndo 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 para você está doido e já terminou olha aí está vendo lá olha para vocês ver bem pouquinho bem pouquinho pessoal pessoal eu dá só um corte aí olha olha para vocês ver aí nada de óleo isso é o menos que o quadriciclo 150 pessoal certo deixa ele dar uma corrida ali tá pessoal enquanto ele vai correndo o óleo ali deixa eu só soltar o banco aqui para a gente poder ver a questão da bateria certo vamos tirar aqui para vocês ver foi colocado uma bateria zero totalmente zero mas veja o estado que está a elétrica hã o que que vocês acham aí dessa elétrica algo está errado não acha deixa seu comentário aí então nós vamos ter que revisar a elétrica dele também pessoal por quê por causa daquela chave por causa dessas desses terminais da forma que estão certo o motor pessoal o motor dele nós vamos ter que abrir se o cliente autorizar 99% ele está quebrado alguma engrenagem aí alguma coisa ou ele não está acoplando porém com esse óleo que saiu daí de dentro é muito pouco e esse óleo vai fazer com que lubrifique bem pouquinho aí o quadriciclo então corre o risco de nós colocar óleo nele e ele ficar fumaciando se nós não fizermos o motor inteiro mas segunda ele não tem ele tem três marchas frente e uma marcha atrás então agora o que eu vou fazer eu vou verificar o restante parte de freio também ele só está com freio dianteiro a parte de trás ele não tem freio está indo no talo esse aqui está ok então temos que fazer o freio também então vou passar o orçamento para o cliente vou aguardar a instrução do cliente para a gente ver o que a gente vai ter que fazer no quadriciclo outro detalhe importante esse pneu dianteiro também ele está furado ele chegou cheio aqui quando chegou na oficina mas o cliente tinha acabado de adquirir ele e o pneu veio a murchar então obviamente esse pneu também está furado certo então acompanha os próximos vídeos aí do quadriciclo MXF 125 vamos ver o que acontece também nessa questão outro detalhe importante eu acho que vocês não vão conseguir ver mas ele está sem filtro de ar pessoal no carburador nós vamos ter que estar colocando um filtro também é indispensável o uso do filtro de ar certo dá até para vocês ver a conexão da mangueira ali aqui a caixa de filtro dele está desconectada certo então acompanha aí os próximos vídeos do canal Oficina GTI e também do quadriciclo MXF 125 novamente tenho todos aí uma boa noite que Deus abençoe a todos feliz Páscoa feliz fim de domingo aí creia na promessa do Senhor Deus abençoe o início de semana que seja uma semana abençoada repleta de realização que o Senhor derrame chuva de bênção em nossas vidas aí e que nos capacite cada dia mais aí que nos dê sabedoria entendimento saúde paz alegria que a gente possa estar sempre com a nossa família aí certo Deus abençoe a todos tenham todos uma boa noite fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e fui boi o próximo vídeo o próximo vídeo